Você usa um monte de apps da Google no seu aparelho, eu aposto, mas eu também aposto que hoje eu vou te mostrar pelo menos um app deles que você não conhecia e que você vai achar bem legal. Olá, ETs, tudo bem? Estela Dauer falando. Gmail, YouTube, Drive e outros, você conhece e utiliza muitos apps da Google no seu smartphone Android. Porém, a Google nunca para e está sempre desenvolvendo apps para facilitar a vida das pessoas e melhorar a experiência de uso no Android. Entretanto, alguns apps lançados por ela não tem o marketing de um Google Duo ou um Halo e ficam escondidinhos no perfil da empresa na Play Store. Por isso, eu separei sete deles que são sensacionais, mas pouco conhecidos pelo público. Suas fotos são importantes, qualquer uma delas, e o Google sabe disso. O Foro Scan é legal porque é uma das melhores opções para digitalizar suas fotos antigas de forma fácil. Para alguns jovens, antigamente as fotos eram impressas, tá? O app é simples, basta posicionar a foto na moldura e realizar a captura passando por pontos que são mostrados na tela. O Foro Scan se encarrega de encontrar e misturar as partes sem reflexo, montando uma imagem clara e já enquadrada na perspectiva. Não fica incrível, mas quando você não pode pagar uma restauração ou comprar um scanner, é a melhor coisa. Ainda faz o upload automático das fotos para o Google Fotos. Esse app até é meio assustador, uma vez que basta instalar e as suas viagens passadas e futuras já aparecem no app sem você nunca ter usado ele antes. Ele reconhece seus e-mails de viagens e reservas no Gmail e já junta tudo para você em pasta. E em cada viagem você pode consultar locais para comer, hotéis, voos e atrações turísticas, inclusive, separadas ou já unidas em sugestões de roteiro com tempo definido. Também traz informações sobre hospitais, moeda do país e você ainda pode fazer o download de tudo para consultar mesmo sem conexão, porque a gente sabe que quem viaja sem dinheiro viaja sem pacote de dados. Esse app é ótimo para ser utilizado em família. Seu filho sai de casa e você quer saber onde ele está, se ele está bem, mas quem disse que ele viu o WhatsApp ou atende as ligações? Desculpa, mãe, eu juro que eu não faço de propósito. Para manter o seu coração tranquilo, esse app consegue ir pegando a localização do smartphone da pessoa sempre que você precisar. Você seleciona os seus contatos para receberem notificação de que podem ver sua localização. Você pode escolher compartilhar sempre ou responder a sua licitação apenas. É possível manter pessoas informadas da sua localização, veja só o nível de stalker, por até 24 horas seguidas. Pode interromper antes de desejar e se precisar também tem para iOS. Para os curiosos de plantão, esse é o app para registrar suas observações e experimentos pelo mundo. Bom para, por exemplo, crianças e estudantes, mas pode ser usado por qualquer um. Tipo eu. Em seu diário você abre um novo experimento e começa a registrar observações. Além do acesso à câmera para fotos e vídeos e a galeria para acessar outros arquivos, tem uma barra de ferramentas para praticar ciência, como sensor de luz ambiente, de som acelerômetro, bússola e magnetômetro usando o que o smartphone disponibilizar. Você pode até definir alertas para quando o sensor captar alguma coisa. Essa seleção é bem boinha, né? Fala sério. Então que tal você deixar o seu like antes desse vídeo acabar? Você vai esquecer depois. Você não faz ideia, mas isso ajuda bastante o canal. Então dá seu like ou dislike mesmo, mesmo se você não gostar. Eu quero saber. Esse app pode parecer inútil para você, mas acessibilidade é um assunto sério, uma vez que são inúmeras as pessoas que têm problemas de visão e precisam do seu smartphone. Cegos, daltônicos, pessoas com visão muito limitada precisam de condições específicas para conseguir um bom uso dos apps. Com um botão de scan sobreposto na tela, você pode entrar nos apps e pedir uma avaliação de cada um deles com sugestões de melhoria. Desenvolvedores podem usar para ver o que precisam fazer e pessoas comuns podem enviar avaliações para que as empresas melhorem os seus apps para quem precisa. Muitas pessoas não têm a oportunidade de viajar pelo mundo conhecendo os museus, mas nem por isso precisam deixar de conhecer as artes e as grandes maravilhas da humanidade. Muitos já conhecem os projetos da Google de registrar os museus para todo mundo, mas esse app reúne tudo em um só lugar. Além da história dos países, esse app apresenta vídeos com historiadores, especialistas, além de acesso a pinturas, esculturas e outros. Fotos panorâmicas das cidades e artes podem ser usadas a olho nu ou até utilizando um equipamento de VR ou até mesmo o baratinho do Cardboard. Tem uma versão inclusive do app para Daydream. O app mais divertido é também o último. Com o Toon Task 3D você cria histórias animadas usando cenários variados, diversos personagens personalizáveis e apoio para desenvolver cenas da história. O app é muito completo e bem desenvolvido com alta qualidade. Enquanto grava cena você pode mover os personagens e gravar a voz deles. Você também define a emoção da cena para que seja aplicada a trilha de acordo. No final pode exportar seu vídeo que vai ser completo com apresentação e até cena de crédito. Aposto que você não conhecia muitos desses apps e que também ficou impressionado com a qualidade de alguns. Particularmente eu gostei muito do Toon Task e do Diário de Ciências que proporcionam diversão e conhecimento. Eu sou muito nerd. Tem muitos outros apps da Google, essa foi a minha seleção especial. Então é isso, esse vídeo está no fim. Como você viu, estão aparecendo sugestões de outro vídeo aqui do lado ótimos para você assistir. E como sempre eu falo, não esquece de clicar aqui na bolinha branca para responder a enquete para mim, ok? Então é isso, tchau, tchau.